As pessoas têm que ter paciência. Esta pandemia veio para que nós pensamos mais com os homens. Porque o orgulho, o orgulho, a impaciência não leva a gente a lugar nenhum. Eu desacelerei muito. Eu era muito acelerado. Não vale a pena. Já fui limpando. E eu trabalho entre os sete anos de idade. De ontem de cinquenta e cinquenta anos. Mas eu, nossa, não adoro ficar feliz. Eu ia chegar com cem. Tá bom, tá bom, tá bom. Excelente, excelente. E o Margarida de Deus foi tão bom pra mim. E durante esta pandemia eu tinha música, as canções, de 30 anos atrás. E o Julián, pegou a Covid no começo. E eu não ia cantar mais. E eu falei, de outubro, quatro canções que tu vai fazer sucesso no mundo inteiro. E o Julián certa vez, é sucesso. Eu tenho envolvido o meu coração. Eu tenho solidão e amor. Eu tenho redes sociais que não conhecem alguém. E as redes sociais. Pode dizer as redes sociais. Dígale aí. Sim, eu tenho lembranças. E não lembro das coisas boas que passamos. Então, eu graças a Deus, essa pandemia, Deus todo dia vem aí vendo. Eu fico muito contente com isso. E pensa aí daqui, eu vou ajudar alguém. Aqui, eu pongo, ajudar alguém na rua. E eu tenho uma equipe. Eu sou assim, eu não vou alugar ninguém. Eu tenho minha filma, me ajuda. Eu tenho o Anjo, eu tenho o Wellington, eu tenho a minha família. Eu tenho o Francisco, eu tenho o Alonso. Eu tenho uma equipe que trabalha sem fins no gatilho. Trabalha por amor. O amor é o próximo. E nós não somos melhor do que ninguém. Somos todos rivais. O que acaba por ser humano é a dança. Quanto mais ele tem, ele quer, ele quer, ele quer. E não precisamos tanto para ser feliz. Precisamos de uma única coisa. Amar a si mesmo para poder amar o próximo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos por aí a Julián para que nos cante algo em direto. Entendo. Entendo. Sim. Não está por aí para que nos cante algo em direto. Essa canção tão linda, já que a Central, eu acho que não pode colocar ela. De novo. Pode? Ok. Vamos lá. Ok. E acessar no YouTube o canal Nordestinos por aqui. Facebook Nordestinos por aqui. Instagram Nordestinos por aqui. Tem muita história de vida e muitas vezes parece um pano. E aí